Você vai ver na edição do MG Record, homem morre quando tomava café na porta de casa na cidade de Alpercata. Um dos disparos atingiu a cabeça da vítima, que tinha 41 anos. No Vale do Aço, dupla de irmãos é suspeita de assassinar o homem que foi baleado e também esfaqueado no bairro Iguaçu, em Patinga. Teve ação conjunta das polícias em Padre Paraíso e a equipe da TV Leste acompanhou tudo de perto. Aos 81 anos de existência, sede da Banda Lira 30 de Janeiro em Governador Valadares é alvo de invasores. Homens furtaram mais de 10 mil reais em objetos. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record